Fique atento, toda vez que aparecer o cronômetro na tela, ele indicará o momento exato onde estamos na música. Não se esqueça de baixar o PDF, pois esse material o ajudará bastante a acompanhar a aula. Além disso, não deixe de assistir o vídeo sobre cifragem numérica. E boa aula! Antes de mais nada, se você estiver no YouTube, você pode curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se estiver no Instagram, segue lá em Agostinho Music. Se você gosta do meu trabalho e quiser ajudar a manter esse canal, eu vou deixar aqui na descrição o meu Pix. Você pode ajudar com qualquer valor. Muito obrigado! Começamos aqui com o Lá em forma de pestana, no 42, 32 e 22. Caso você não entenda esses números, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo sobre cifragem numérica. Ok? Então vamos lá! Aqui tem a pestana em Lá, mas vamos alternar para o Ré desse jeito. A pestana está aqui, na segunda casa. Você vai botar o dedo 2 no 23 e o dedo 3 no 44. Assim. Primeiro toque no Lá, para iniciar a música. E depois vai fazer assim. Desce, sobe. Na hora que descer, já botei o Ré aqui, os dois dedinhos. Desceu uma vez. Agora. E para sair daqui, do Ré, mesma coisa. Você desce, sobe e volta para o Lá. Então você sempre acaba na outra nota. Está no Lá. Desce, sobe, Ré. Está no Ré. Desce, sobe, Lá. Então vou mostrar de novo. Essa parte da introdução são seis vezes. Fazendo esse esquema de Lá e Ré. Lá e Ré. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima!